Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só por que ela insiste 2202, ela é a nossa sorvete Geme pra eu ouvir Vá aproveitar que ninguém tá quente Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fogo Sou ela que sabe fazer a cena Tira sua calcinha e dá pra girar sua calcinha Dá pra mim, estou fácil, mas pra você sei Como você gosta, me fala seu pai Posso te fuder sem marcar no coração E na boa dela se entrega de voa Você só calce a voz pra ficar na sua casa Não tem com os de memória Se desce, desce, desce Eu não sei o que eu encosto Esse jeito que eu encosto Me faz falar que você gosta Se quiser te falar de bom Eu sei que você toca Deixa eu tocar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só por que ela insiste 2202, ela é a nossa sorvete Geme pra eu ouvir Vá aproveitar que ninguém tá quente Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chego no fundo